Olá, seja muito bem-vindo a mais um Let's Play aqui no canal Rony Cat. No vídeo de hoje, iremos ver um jogo todo feito de massinha, de claymotion, aquelas animações feitas de massinha. E é possível fazer um jogo como este, dessa maneira? Sim, é possível, e esse jogo, sim, é muito bom. Vamos ver School Monkeys no Playstation. Vamos nessa? Bom, vamos lá, aqui está passando a demo do jogo, vamos começar então. Dar o start aqui no jogo, está carregando aqui, vamos começar. Vamos começar aqui, podemos ver que até a tela de introdução aqui é toda feita de claymotion, de animação de massinha, então vamos dar o start aqui. School Monkeys é o segundo jogo de uma franquia, de uma franquia que foi criada pela empresa chamada The Neverhood. Esse jogo foi lançado, vamos começar, ele é um jogo de plataforma 2D, onde você pega aqui essas bolinhas, isso daqui você protege contra um hit, e você é o Clayman, esse personagem aqui, que você pode controlar aqui, e você está no planeta dos, planeta aqui de macacos aqui, o qual você deve, o qual você deve se, ficar, tomar cuidado para não ser agirido por macacos e outros inimigos. Esse aqui, o Mabird, é o checkpoint da fase, então vamos continuar aqui, continuar falando sobre o jogo. School Monkeys é o segundo jogo de uma franquia, criada pela empresa The Neverhood. The Neverhood, uma empresa aqui, The Neverhood só fez realmente 3 jogos, e é engraçado que o nome da empresa é o nome do primeiro jogo dessa empresa. The Neverhood foi o primeiro jogo criado por eles. Ele é um jogo de point and click, lançado para PC, e para o primeiro Playstation apenas no Japão, o qual era um jogo de adventure, e o segundo jogo da série, acabou sendo lançado para o Playstation. E temos aqui diversos segredos, agora acabou de descobrir o primeiro segredo do jogo aqui. Alguns realmente estão até alterados, e esse jogo aqui tem um senso de humor, daquele humor slapstick, aquele humor bem, bem assim, escrachado mesmo, que é bastante divertido. Para quem gosta, realmente, tipo, eu realmente gosto desse tipo de humor, assim, é simples. Ó, achamos mais um segredo aqui. Esse jogo realmente é bastante interessante. A trilha sonora é espetacular, a trilha sonora desse jogo, os efeitos sonoros também, dão aquela impressão de jogo, de cartunesco e tal, muito, muito legal mesmo esse jogo. Continuar aqui. O jogo é bastante legal mesmo, viu? Achamos mais um segredo, ó. Essas bolinhas que nós pegamos aqui, ó, você aperta o botão bolinha, e você atira elas. Esse jogo, infelizmente, não ficou muito famoso, ele é um... Ele é considerado uma joia perdida da coroa do Playstation. E, realmente, vale a pena ser conhecido. Ele foi lançado em 97, ele foi lançado pela Electronic Arts, sim, a EA. Vamos continuar aqui, para pelo menos tentar conseguir pegar aquele... Mas acho que ali não deve ter mais segredos não, então vamos direto para o final da fase, vai? Segurando, ó, ele anda aqui, segurando o quadrado ele corre, porque eu estou segurando com o botão quadrado direto aqui, ó. Esse daqui, esse ícone aqui, é o ícone do... da fase de bônus. Se você pegar três deles, você vai para a fase de bônus. Então, aqui, ó, essas bolas grandes aqui de massinha, são os teleportes. Você vai para uma próxima fase. Essa aqui, ó, essa bege é a normal e a laranja é a mais difícil. Então, vamos à laranja. Esse jogo foi lançado pela Electronic Arts, a EA, inclusive no Japão. Onde também ele recebeu o nome de Clayman 2, esse jogo. É, vamos terminar sem morrer, de preferência, né? Olha a tria sonora, que tria sonora espetacular essa... Mas ainda tem uma música aqui da tria sonora, que é a da fase de bônus. Nós vamos jogar até chegar na fase de bônus, porque essa... essa música merece. Olha só que tria sonora incrível desse jogo. Um esmero que foi feito esse jogo, muito lindo esse jogo. Muito bom mesmo. Recomendo demais esse jogo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Mais coisas interessantes sobre esse jogo também. A sua produtora realmente produziu apenas três jogos, sendo que o terceiro é o jogo Boom Bots, lançado exclusivamente para o Playstation. E ele realmente ainda possui o personagem Clayman no jogo, além disso tudo. O jogo realmente é um pouquinho... A sua física é bem legal, o jeito que as fases são construídas é... Vamos lá, vamos tentar pelo menos termina. Aqui, achamos mais uma pro bônus aqui. E daqui a pouco a gente já termina essa fase aqui, ó. Mais uma vida. Engraçado que esse jogo é bastante comprido, ele tem diversas cenas de tipo de animação, play motion, nesse jogo. Tipo de animação mesmo, de desenho mesmo, esse jogo tem. Achamos mais um segredo aqui, ó. Cuidado que aqui está cheio de macacos aqui. E passamos para a terceira fase dessa primeira, do Science Center. Olha só, os cenários realmente todos pré-renderizados, o personagem pré-renderizado. É, renderizado não, porque o personagem é feito de massinha, na verdade, né? Achamos aqui o Halo, para proteger de um hit. Vamos lá, vamos tentar continuar aqui. Bom, vamos lá, que essa aqui é a última fase desse mundo, do Science Center. Olha, bola de presente aqui, você pula nela e ganha alguns itens extras. Olha, esse é outro tipo de inimigo, você não pode encostar, senão você morre. Esse jogo é cheio de humor, assim, tipo, humor bem escrachado, humor tipo slapstick. Por exemplo, tem um tipo de... Um tipo de power-up que esse jogo tem. Aqui, ó, descobriu mais um segredo aqui. Um dos tipos de power-up que esse jogo tem, inclusive, o Clayman, ele cria uma... Uma cópia dele mesmo, feita de gases. E ele solta os gases pela cabeça. O que é mais impressionante ainda, é muito engraçado. Esse tipo de... Coisa que é feita nesse jogo. Conseguimos aqui já os três. Para conseguir ir para o estágio bônus. Aqui, ó, aqui, ó. Esse aqui vai para o estágio bônus. Então, vamos entrar aqui. Pronto, estamos indo para o estágio de bônus agora. Vou ficar até quietinho para vocês terem noção dessa música, que é muito legal. E aqui, ó, aqui, ó. Um pouco de bonus dos de bônus. Um pouco mais legal. Um pouco de bonus de bônus. A little bonus room Where you don't have to worry Take your sweet time You need not hurry You're looking incredible You're the bomb And me, I'm kinda like your dad And a little like your mom There are no monsters here Hey, wait, look over there I was just kidding Don't be scared And when you turn this game off In the real world once again You won't have to play E terminamos aqui a fase de bônus Vou ver aqui E vamos terminar aqui o primeiro mundo O primeiro mundo do jogo Todos os segredos encontrados E pressionar start para continuar Bom, então Como terminamos aqui o primeiro mundo Vai começar aqui Uma animação aqui Eu vou até Até me despeço de vocês agora Porque Realmente é pra vocês Realmente conhecerem esse jogo E Eu agradeço a sua audiência Espero que você tenha gostado desse vídeo E se você ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Temos muitos outros conteúdos aqui para você Que vocês podem gostar Muitos outros Netsplay Sinta aqui e vamos conversar Análise de produtos Que é o Será que Presta Espero que você goste do conteúdo do canal Agradeço e até a próxima Até lá